Oi pessoal, meu nome é Leandro, eu sou professor da disciplina de máquinas e equipamentos metalúrgicos e aqui eu vou dar uma aula sobre os equipamentos de sintetização. Essa vai ser uma aula diferente das outras, porque como vocês provavelmente não aprenderam sintetização ainda, como uma turma do quarto semestre, eu vou ter que mostrar uma série de conceitos. Então, a aula vai acabar tendo um pouquinho mais de slides escrito ali, porque eu vou tentar sedimentar um pouco dos conceitos sobre o que é a sintetização. Bom pessoal, para começar eu vou só mostrar aqui uma máquina de sintetização, que basicamente existe um grande equipamento que é o mais consagrado, e eu vou explicar um pouquinho o funcionamento do equipamento, para depois, quando eu estiver explicando o que é a sintetização, vocês vão entender mais ou menos do que eu estou falando. Então, o equipamento funciona assim, a gente tem uma alimentação, uma grelha, que é alimentada, isso é como se fosse uma correia transportadora, mas ela é vazada, como se tivesse uma grade embaixo, no lugar da lona da correia transportadora, e o material sinter feed, que é um material que é mais fino que os lamps, que é o produto que vai para um alto forno, o minério que é utilizado no alto forno, e mais grosseiro que o pellet feed, por exemplo. Então, primeiramente, é carregado com uma primeira camada aqui de sinter já produzido, essa camada tem função de não deixar o sinter feed passar pela grelha. Então, essa primeira camada aqui de sinter feed, ela tem a função de não deixar o sinter feed passar pela grelha, e aí, posteriormente, passa por um forno de ignição. Qual que é o intuito desse forno de ignição? Junto com o sinter feed, há também o carregamento, tem coque aqui dentro, um material carbonoso, que vai queimar, e esse coque vai trair ignição a partir de um forno aqui, que vai elevar a temperatura dele e fornecer oxigênio suficiente para correr uma queima. Conforme o material vai andando pela grelha, esse material vai sendo queimado. O que é queima? O coque vai acabar queimando, vai entrando em combustão, ele vai gerar calor, e na superfície das partículas, na superfície das partículas, vai haver uma fusão. Depois, num segundo momento, já vai haver o resfriamento, aqui, mais ou menos, depois da área onde tem a queima, vai começar a ocorrer o resfriamento e a formação do sinter. Então, assim, a gente tem duas partículas, por exemplo, só na superfície de ambas as partículas vai haver fusão, elas vão se unir, depois que elas se unirem, vai haver o resfriamento e a formação de agregado de partículas grudadas. Então, a fusão na superfície de cada uma das partículas vai provocar a sinterização. E aí, formado o sinter, ele é descarregado num resfriador, onde ele vai ser depois peneirado e vai para a carga do alto forno. Existem equipamentos também de... equipamentos auxiliares, que são os que recolhem o gás, que vem do processo de coquificação, porque tudo isso aqui acaba gerando gases. Então, o minério também acaba reduzindo parcialmente, então, não até ferro, mas até óxidos de ferro, mas com composição semelhante a magnetita. Então, basicamente, assim funciona o processo de sinterização. É importante também ver que esse processo de sinterização, ele ocorre da parte superior para a parte inferior. Então, primeiro, as partículas começam a sinterizar, as partículas mais da parte superior, e aí, progressivamente, vai descendo até a parte inferior, conforme essa grelha vai rodando, vai progredindo. Então, durante todo o processo, existe pressão negativa ou sucção do ar, que vai passando pelo leito de sinterização e queimando progressivamente a nossa carga. Então, esse aqui é o processo de sinterização, ele vai ser base para os conceitos que eu vou falar mais tarde sobre alguns parâmetros que afetam o processo. Então, aqui vamos para um pouco de teoria daquilo que, talvez, eu não tenha falado no slide anterior, mas é importante. Então, o processo de sinterização consiste em aglomerar, por fusão em sinfiente, uma mistura de finos, porém não tão finos, como eu havia dito, menor que o LAMP, mas não tão pequeno, a ponto de ser também de um sinterfide. Sinterfide, finos de minério, de coque, eventualmente, no lugar de coque, pode ser utilizado carvão vegetal e também fundentes, fundentes para baixar o ponto de fusão ali e formar uma escória conforme a temperatura vai subindo. E sinter de retorno, que é aquela primeira camada que eu falei, que é de sinter para não deixar que o material passe pela grelha. E água, também a umidade serve para dar uma coesão, formar, para aglomerar um pouco os materiais, quando eles ainda não estão aglomerados. Na alimentação ali no início, a gente não tem fusão nenhuma, não tem sinterização nenhuma, então o que aglomera esses materiais é basicamente a água. O calor é fornecido pela combustão de coque, como eu havia dito, esse coque vai queimar e vai gerar calor, contido na carga com o oxigênio do ar. Então, aqueles exaustores ali que subam o ar de cima da grelha, que o ar vai passar por dentro da grelha, aqueles exaustores ali, eles servem para promover esse contato do oxigênio com o coque. O ar é sugado pela parte de baixo da carga, como eu mostrei no desenho. Uma vez iniciada a ignição na parte superior da carga, a combustão prossegue à medida que o ar entra em contato com as partículas de coque ou carvão vegetal, formando uma frente de combustão. Foi aquilo que eu falei. A gente tem o leito ali de sinterização, ele vai queimar da parte superior para a parte inferior, porque conforme o ar vai atingindo de cima para baixo, ele vai queimar, não tem tanto oxigênio no ar para queimar, então ele vai queimar a primeira camada que é possível. Então, a partir do momento que ele queimou a primeira camada, ele vai indo mais profundo e assim vai indo até completar toda a sinterização durante o caminho da grelha. Assim o ar frio, que é sugado, esfria o sinter e este pré-aquece o ar antes da queima do coque ou do carvão. Então, o que acontece? A partir do momento que ele já tem uma primeira camada ali queimada, o meu ar vai chegar nessa primeira camada queimada e não vai encontrar carvão nenhum, então ele não vai participar de reação nenhuma. Chegando nessa primeira camada que está quente, ela é recém queimada, ele vai aquecer nessa camada. Então, ele já chega na próxima camada aquecida. Então, aquela parte ali de ignição, ela serve basicamente para dar esse pré-aquecimento, porque quando a gente tem o leito de coque inteiro sem ter leito de sinterização inteiro, sem ter nada queimado, eu não tenho esse efeito de pré-aquecimento. Então, aquela parte de ignição ali do forno, ele serve exatamente para pré-aquecer. Então, a combustão localizada provoca a fusão parcial da carga na região mais quente, frente de combustão, chamada de frente de combustão, e o gás quente de combustão constituído principalmente de CO2 e N2O, vai pré-aquecendo a carga logo abaixo. Então, ocorre a frente de combustão, a gente vai ter aquela fusão só da superfície dos dois aqui, que vai conectar eles. A partir do momento que teve a fusão, que teve a queima do coque, aquele ar quente que é produto, os produtos da reação, que são coisas contidas no ar, mais O2 e CO2, bem pouquinho de O2, porque a maior parte dele já reagiu, e esse O2 e CO2 quente vai aquecer também a carga embaixo. Então, ele além de vir pré-aquecido lá de cima, ele acaba aquecendo a parte de baixo da frente de reação. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona mais ou menos uma figura, um esquema daquela fusão superficial. Então, aqui a gente tem as partículas de sinterfide, que são de minério, no caso. Aqui uma partículazinha de fundente, partículas de coque, elas estão aglomeradas em volta aqui das partículas maiores de minério devido à existência de umidade. Então, a água aqui acaba juntando esse material mais fino em volta do material mais grosseiro. A partir do momento em que ocorre a sinterização, esse coque vai ser queimado, ele vai ser totalmente queimado e ele vai gerar um calor. Então, localmente, aqui na vizinhança desse coque, vai ocorrer a fusão. Como esse material está todo muito perto um do outro, o que vai acontecer? Ele vai fundir o material aqui, ou, por exemplo, vai ocorrer fusão aqui, porque tem duas partículas de coque que vão queimar, e essa fusão vai acabar colando com esse material aqui. A mesma coisa acontece com esses dois vizinhos, aqui esses dois vizinhos, esses outros vizinhos aqui, se tiver um vizinho para cá também vai ocorrer. Esses fundentes vão acabar formando uma escória, uma fase mais contínua, assim eles vão ficar todos líquidos e vão acabar promovendo mais ainda esse efeito de sinterização. E depois que ocorrer essa fusão, no fim, a gente tem esse aglomerado aqui, que é as partículas fundidas, aqui o contorno dessa partícula, por exemplo, o contorno dela todo fundiu, onde a gente tinha coque vai ficar os poros, e aqui a gente vai ter um material poroso e um sólido bastante coeso, com a resistência mecânica, inclusive superior às resistências mecânicas dos minérios. Então, isso aqui é basicamente o sinter e esse é um diagrama daquilo que eu já havia falado sobre a fusão superficial aqui e aqui que gruda os dois materiais, os dois lãs, os dois minérios, as duas partículas de um minério na realidade. Então, vamos para mais um pouquinho aqui de teoria e explicação, de alguma coisa que eu possa ter me esquecido. Então, a sinterização é um processo com bom rendimento térmico, no intento para que isso aconteça, é necessário que haja um bom controle da permeabilidade da carga, isto é, possibilite a passagem homogênea dos gases e do ar com vazão certa. O que significa? A gente tinha aquele leito de coqueificação lá, ele tem que ser permeável ao ar. Se ele obstruir o ar, por exemplo, se você carregar muitos finos, normalmente os finos, eles acabam ficando, como vocês viram ali no desenho, eles ficam entre as partículas. Se eu carregar muitos finos, eu vou ter muito fino entre as partículas e, eventualmente, eu vou ter obstrução do meu caminho entre as partículas. Então, se eu não tenho esse caminho entre as partículas, o ar não vai entrar em contato com aquele coque que está ali entre as partículas e não vai ocorrer fusão superficial. E isso vai decrescer a qualidade do meu sinter. Então, é muito importante que haja essa permeabilidade da carga. A água é adicionada para fazer as partículas bastante finas e fiquem aderidas. As mais grossas, como eu havia dito anteriormente, como vocês viram ali na figurinha, a função da água ali no sinter é aglomerar as partículas finas até que ocorra a fusão incipiente e ocorra a sinterização do material. A granulometria das partículas de minério é importante, idealmente deveria estar na faixa entre 0,5 e 7 milímetros, do coque entre 1 e 3 milímetros, mas industrialmente é carregado com até 25% passante em 0,1 milímetros. Ou seja, industrialmente dá para carregar um pouco, partículas um pouco mais finas, admitindo que elas vão fazer aquele efeito ali de aglomerar em volta do mais grosseiro para depois, inclusive, ajudar na sinterização. E admite minérios mais grossos que 10 milímetros. Então, também admitir minérios mais grosseiros. A quantidade de coque carregado para que haja essa queima é cerca de 4% em peso da carga ou em massa, no caso. Para cada tonelada de massa tem 40 quilos de coque. Então, é basicamente isso.